Muita festa e alegria na primeira etapa eliminatória da competição Melhor Motorista de Caminhão do Brasil, criada e organizada pela Scania, que aconteceu na cidade de Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco e obteve o maior número de participantes na rodada inicial, disputando duas vagas para a grande final que acontece no dia 12 de setembro em São Bernardo do Campo, São Paulo. A competição, que tem como objetivo promover mais segurança nas estradas e eficácia no setor de transporte, quebrou seu recorde de inscrições. O total de candidatos a disputar o título este ano é de 28.505, número 36% superior à última edição, realizada em 2008, quando o evento contabilizou 21 mil inscritos. Mais de 1.300 pessoas foram torcer pelos competidores durante a abertura do desafio mais importante da categoria no país e puderam participar de diversas atividades lúdicas. Todas as pessoas presentes na competição conferiram de perto o alto nível de concentração e habilidade dos motoristas na hora de executar as manobras com o caminhão. João Miguel Capuz, gerente executivo de marketing e comunicação comercial da Scania, destacou a importância da participação dos motoristas. Vocês devem estar muito orgulhosos, porque vocês estão representando uma categoria. Toda uma população de motoristas que trabalha nessa região norte e nordeste do Brasil está sendo representada por vocês. E esse troféu aqui vai estar sendo entregue, então, para o melhor motorista de toda essa região aqui. Lógico, no campeonato, são detalhes, é um momento de nervosismo, é uma letrinha equivocada que você colocou lá, que te colocou em segundo e em terceiro. Eu acho que todos vocês que estiveram aqui hoje têm seu brilho, têm seu valor e mereciam estar levando esse troféu. Após 10 horas de duras avaliações, a Scania anunciou os primeiros finalistas ao título de melhor motorista de caminhão do Brasil. Acompanhamos o anúncio do primeiro vencedor. Então a pessoa é o Gilson Cardoso Mendonça. Então é isso. Gilson Cascardi e Fernando Pitanga de Oliveira foram os vencedores na etapa pernambucana e classificados para a grande final.